É tão mais fácil voar Quando estou com você Difícil não relembrar Os momentos de prazer Bate meia noite, eu quero te ligar Toda a sua falta vem a me atender Tô contando as horas pra poder estar Quanto que eu mais quero é estar com você Só o nosso amor que pode consertar Tomas que eu tenho no meu coração Sinto sua falta quando não está Fiquei contigo a minha decisão É tão mais fácil voar Quando estou com você Difícil não relembrar Os momentos de prazer Agradeço a ter espaço e encontrei você É como só dentro de outro lugar E seja tão difícil de tentar entender É como a melodia de uma canção E dias com você é a melhor sensação É tão mais fácil voar Quando estou com você Difícil não relembrar Os momentos de prazer É tão mais fácil voar Quando estou com você Difícil não relembrar Os momentos de prazer Os momentos de prazer Os momentos de prazer O que você tem no meu coração O que você tem no meu coração É muito fácil de ter